Vim aqui no Morro Mestre Álvaro fazer um trabalho aqui no município de Serra e aproveitei para compartilhar um pouco dessa vista maravilhosa que se tem daqui de cima. Para quem não conhece, o Mestre Álvaro é uma formação rochosa, granítica, que tem 833 metros de altitude e serve de referência desde séculos atrás para a navegação marítima. É uma das maiores elevações da costa brasileira, com 833 metros de altitude e tem sua vegetação nativa predominante. E a partir daqui podemos ver vários municípios que são vizinhos aqui. Aqui no vídeo, lá no fundo, você tem Santa Leopoldina, mais à frente um pouco aí Fundão. Aqui a gente está em Serra, nos municípios aqui, nos bairros mais distantes do centro. Tem aqui Nova Carapinha, Eldorado. Lá no fundo, você tem Jacaraípe. Uma curiosidade é que aqui no centro do vídeo, talvez não seja possível, é o Estaleiro Jurong. É possível ver o Estaleiro Jurong lá em Aracruz, Barra do Riacho. Interessante a vista. Aqui nós temos Laranjeiras, Laranjeiras Velha, Colina de Laranjeiras. Aí descendo aí a gente já chega ali em Vitória, em todo o centro de Vitória ali. Mata da Praia, Camburi, os Jardins de Vitória. Ali tem a nova pista do aeroporto, bem interessante também a vista daqui. Está aí no centro do vídeo. A imagem distorcia um pouco, mas dá para ver. Lá no fundo temos Vila Velha, o Convento da Penha. Bem interessante. Aqui por trás, a gente não subiu mais, mas pelo outro lado é possível ver também Domingos Martins e Viana. Então, valeu a experiência de ter subido aqui. Apesar de ter sido a trabalho, carregando material pesado, foram três horas e meia de caminhada, desde lá no circuito Pitanga até aqui em cima. Mas valeu a pena. Espero que gostem. Obrigado. Obrigado.